E aqui no Internacional Shopping Guarulhos você ainda tem uma excelente oportunidade de fazer uma deliciosa refeição. É ou não é, Sandro? Com certeza. O que nós temos aqui? Conta um pouquinho. Nós temos variedade de pratos quentes, mesa de sushi, estamos com os gregados, pizzas, pratos alacartes. Tudo isso para você aqui no Internacional Shopping Guarulhos. O nome é? Super Grill. Vem pra cá.